Programa Mulher com Laís de Araújo. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Pet Clean, Pet Shop e Clínica Veterinária. Avenida Sampaio Vidal, 61 no centro. E Primor Lavanderia e Tinturaria. Completa para você não se preocupar com nada. A descrever uma mulher não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Mulher, mulher. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher. Toda quarta-feira aqui no seu canal 4. Sempre trazendo novidades, trazendo eventos, dicas sobre moda, saúde, beleza, comportamento e coisas que acontecem na cidade. Para vocês ficarem ligadinhos. E quero já convidar vocês para participar do nosso programa. Por quê? Porque tem o nosso tradicional sorteio de brindes. Para participar, você já sabe, é muito fácil. Pode participar pela internet através do Facebook TV Canal 4 Marília. Você curte lá, tem a nossa live ao vivo. Você compartilha e comenta com o seu nome, com o seu bairro ou com a sua cidade. Caso você esteja nos acompanhando aí fora de Marília. Fala que quer concorrer a prêmios. O sorteio acontece no final do programa. Você pode aproveitar também o Facebook para se comunicar aqui com a gente, viu? Manda sua sugestão, manda seu recadinho para alguém que está assistindo. Aproveita, aproveita para participar do nosso programa pelo nosso Facebook. Ai, Laís, eu queria tanto participar do sorteio. Eu queria mandar recadinho para você, mas eu não tenho o Facebook. Como que eu faço? Muito simples também. Pode participar pelo telefone 3454-4000. Você liga aqui, fala com o Antônio. Fala que quer participar do sorteio. Aproveita, deixa seu recadinho para o Antônio. Traz tudo aqui para a gente e aí eu vou lendo os recadinhos de vocês aqui durante o programa. E está só começando, viu gente? Tem muita coisa legal nesse programa de hoje. A gente vai falar da campanha MEC Dia Feliz, que acontece no próximo dia 24 de agosto. Tem também um assunto muito bacana que a gente vai falar, que é a sétima edição da Caminhada Viver Bem da Unimed, que acontece no dia 25. Então já vai anotando aí, ó, para você não perder nada, viu? São eventos aqui da cidade que não dá para perder de forma nenhuma. Tem também nossa psicóloga oficial aqui do programa, Ana Gláucia, falando de um assunto muito bacana. Você sabia que amanhã, dia 15, é comemorado o Dia do Solteiro? A Ana vai vir para cá para falar sobre isso com a gente também. Então fique ligado e aproveita. Se tiver alguma dúvida também, viu, sobre o tema, já pode mandar para a gente. E está só começando. Aproveita para participar. E eu já quero apresentar aqui meus primeiros convidados para vocês. Eu estou recebendo o Alex, a Daniele, o João, o Daniel e a Aparecida, o pessoal que veio para falar da campanha MEC Dia Feliz, que acontece no próximo dia 24 de agosto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Laís, pelo espaço. Para a gente é muito importante isso, né, divulgar um evento na nossa cidade. E de tanta grandeza, né, mais um ano a gente está aqui agradecendo em nome da diretoria da Santa Casa. A campanha MEC Dia Feliz já virou tradição, né? O pessoal chega agosto e já fica esperando, né? Exatamente. A campanha já acontece aqui em Marília há 20 anos. A Santa Casa promove essa campanha já há 20 anos. Então já virou uma tradição mesmo no mês de agosto, já a espera dessa data. E a campanha esse ano vai acontecer no dia 24, né, nas duas unidades do McDonald's, é isso? Exatamente. No dia 24 acontece a partir das 8 horas da manhã até as 0 horas, nas duas lojas da Tiradentes e da Castro Oves. E o que vocês prepararam para esse dia? Nesse dia a gente ainda está fechando a grade de atrações, mas é um dia com várias atrações musicais. Nós vamos ter confirmados, né, Madrigal Pernoi. Ah, Madrigal sempre acompanhando aqui junto com a gente. E eles abraçaram essa causa desse ano. Eles foram no lançamento da campanha e foi muito bacana o show deles. Foi um diferencial para iniciar esse início da campanha. E aí a gente ainda está tentando fechar, né, tem algumas confirmações. Hoje eu fechei, tive a confirmação da Bruna Gonçalves também, né, e ainda tem alguns que a gente ainda precisa finalizar. E Alex, você como coordenador da campanha, fala pra gente sobre a importância do MEC Dia Feliz para a Santa Casa. Para a Santa Casa ela é de suma importância, né. Realmente é a Santa Casa pelo fato de atender 62 municípios. Então a gente recebe crianças de todo quanto é lugar. E a gente precisa dar um cuidado, né, para essas crianças, para essas famílias. E a campanha MEC Dia Feliz para a Santa Casa hoje ela virou um marco, né. Esse ano mesmo a gente expandiu a nossa campanha. A gente teve vários apoios aí de pessoas conhecidas das mídias, né. Tivemos o apoio através de um vídeo da Paola Oliveira. A gente tem até aí, daqui a pouquinho a gente solta o pessoal de casa ver também esse convite especial da Paola Oliveira. E realmente, eu vejo que pra Santa Casa hoje trabalhar com a campanha MEC Dia Feliz, ela abrange muito as possibilidades, né. E é o que a gente precisa fazer na vida das crianças e dos adolescentes que infelizmente estão passando por esse tratamento. E quanto vocês esperam arrecadar? Qual é a meta da campanha neste ano? A meta desse ano é a gente fechar, buscar o valor de 220 mil reais. A gente precisa a venda de 10 mil tickets e 4 mil camisetas. O ano passado a gente conseguiu arrecadar com a venda desses dois produtos 205 mil reais. O que é bacana dessa campanha é que a gente, todo o valor, ele é revertido para a Oncologia Pediátrica da Santa Casa. Então, nós não podemos utilizar o valor a não ser para a Oncologia Pediátrica. Então, quando a gente começa o MEC Dia Feliz, tem um projeto por trás disso, com a aprovação da diretoria da Santa Casa e com o Instituto Ronald McDonald também. Bom, e a Daniela Gerlach está aqui. Ela que é a psicóloga da Oncologia lá da Santa Casa. Daniela, eu queria que você falasse da importância dessa contribuição para o setor de Oncologia Infantil lá da Santa Casa. Oi, boa noite. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa. O ano passado também nós viemos falar da campanha. Então, em 2016 foi feito uma campanha, foi feito um projeto para instalar o setor de Psicologia na Oncologia. Porque existia Psicologia no hospital, mas ela não era direcionada para Oncologia Infantil. Ela era para todo hospital. Quando tinha algum caso de urgência, eles chamavam. E a médica que atende, que é a doutora Dora Alice, ela sentiu a necessidade de ter uma psicóloga exclusiva. Porque o meu trabalho é focado para a família e para os pacientes e eu atendo somente as crianças. E aí foi feito o projeto, eu comecei a trabalhar em 2017, em 2018 renovou. Esse ano entrou uma equipe multi que o Daniel faz parte, que depois ele vai falar um pouquinho. E aí eu vou falar um pouquinho da importância. Qual que é a intenção? Que a família se sinta acolhida, que o paciente possa aderir melhor ao tratamento. A gente trabalha com eles a necessidade, a importância de estar ali naquele momento. Todo o sofrimento que vem junto, as dúvidas, a questão da queda do cabelo, do medo das picadas, né? Por causa da quimioterapia, das reações que a quimio causa. E tudo que envolve em termos de sentimento, a gente trabalha com eles. E é de suma importância, né? Esse papel da Psicologia nesse momento, que é um momento tão complicado. Pro paciente, pra família, realmente o psicológico fica muito abalado quando se recebe um diagnóstico desse. Fica muito abalado e hoje a gente tem o João e a mãe dele, que eles vão poder falar um pouquinho disso enquanto paciente e família. Mas quando recebe-se uma notícia dessa, muito deles traz esse requerimento pra mim. Que isso vem como uma sentença de morte. E na verdade não é. Hoje nós temos até, ou depois a gente vai falar um pouco também do projeto desse ano, que é o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, nós temos 85% de chance de cura. E graças a Deus, lá no nosso ambulatório, nós temos muito mais sucessos, né? Assim, do que casos que não são bem sucedidos. Então, graças a Deus, as crianças lá, os pacientes, com o tempo eles se curam. Então, com o tempo, a família vai percebendo que não é uma sentença de morte. Na verdade, é um tratamento longo, é um tratamento doloroso, mas é um tratamento que tem cura. Então, com o tempo, eles vão aprendendo a se adaptar com toda essa rotina. De uma vez por semana fazer quimioterapia, de ter que tomar medicação. Mas com o tempo, eles vão percebendo que isso é algo difícil de passar, mas que é possível enfrentar. E aí o trabalho da psicologia entra nessa situação. De ajudar a família e o paciente a passar por isso de uma forma menos dolorosa. Com esse apoio da psicologia, da equipe multidisciplinar, acho que fica tudo mais fácil, né? É mais fácil de entender, de aceitar e realmente saber que tem cura e que vai passar. Vai ser mais uma fase que vai passar. Porque nós acompanhamos o paciente do momento que ele chega no ambulatório até depois, quando ele recebe alta. Na verdade, assim, ele passa pelo tratamento. Quando ele está curado, ele ainda fica, pelo protocolo, ainda fica no serviço por cinco anos, no mínimo. Nesse tempo, aí ele vai voltar à vida dele social. Porque durante o tratamento, ele para de ir para a escola, ele para de sair de casa. E aí a psicologia acompanha nisso também. Nessa volta, a vida social dele. Tudo que inclui a questão de, ai, estou com medo de voltar para a escola, como vai ser? Ai, não tenho contato com meus amigos faz tempo. E tudo que envolve. E o Daniel, ele é nutricionista, ele vai falar um pouco do trabalho dele. Ele acompanha toda essa parte também. Nós temos uma assistente social e mais duas enfermeiras, que fazem parte da equipe multi. E eles são exclusivos também. Deixa eu já aproveitar, então, e falar um pouquinho com o Daniel. Para falar, porque a gente está falando aqui do trabalho psicológico, quanto é importante. Mas eu sei que também o papel do nutricionista, da nutrição, faz toda a diferença. Principalmente nessa fase quimioterapia, que os pacientes ficam totalmente debilitados. Oi, boa noite. Exatamente. A quimioterapia, os sintomas da quimioterapia, levam muito ao catabolismo e à perda de peso. Então, a manutenção do peso e o controle é muito importante nesse processo, para não interromper o tratamento. E isso, a gente consegue fazer de uma maneira bem sólida hoje, dando exclusividade para a oncologia infantil. Isso que é legal, né? Porque realmente vocês conseguem trabalhar juntos e realmente atender a todas as necessidades desse paciente. Exatamente. Exatamente. Como eu digo, a Dani vai dando suporte psicológico, eu dou suporte nutricional, assistente social dá o suporte para a família, dos direitos que cada paciente tem, os direitos que o próprio familiar tem. E esse conjunto da equipe faz com que o tratamento e o sofrimento da família seja amenizado. Seja amenizado. Tá certo. Deixa eu aproveitar também e conversar com o João. João, que é embaixador aí da campanha, né, João? Seja bem-vindo. Obrigado. Fala pra gente como que foi, como que tem sido o tratamento que você recebe lá no setor de oncologia da Santa Casa. Eu queria muito agradecer a oportunidade, primeiramente. Pra mim tem, no começo foi bem difícil, como a Dani falou que eu poderia falar, que realmente quando você acaba descobrindo que você tá com câncer, que você praticamente vai morrer, já recebe a sua sentença de morte. Às vezes não é nem pelos outros falar, você mesmo acha que você vai morrer. Eu, numa oportunidade que eu tive de falar também, teve uma época que eu pensei a chegar a tirar minha vida com a Sheikis pra mim seria melhor, até pra minha família, algo muito bobo na época, mas a gente passa várias coisas pela nossa cabeça. Mas o trabalho deles, realmente, eu vejo o que acontece. Porque eles sempre me deram muito apoio, sempre estiveram comigo, muitas vezes até o Alex brinca comigo, fala assim que se precisar bater em mim pra alguma coisa que eu falo, ele bate. Outro dia ele chegou lá na sala, eu não tava querendo fazer nada, eu tava querendo desistir de tudo, tudo chegou, me deu uma bronca enorme daquelas, mas aquela bronca que você, às vezes, tem que escutar de alguma outra pessoa, me dando realmente força, mostrando que... também tem outras pessoas que recebem força do que a gente passa também. Hoje, pra mim, é praticamente muito mais tranquilo, muito mais fácil de passar por isso, de aceitar que não tô careca hoje, por causa de um tratamento que eu tô fazendo, mas foi muito mais fácil aceitar que meu cabelo tava caindo. Em que fase você tá do tratamento hoje? Eu tô fazendo quimioterapia pra tentar fazer a cirurgia, pra ver se eu faço a retirada da próstata. E sua cabeça já mudou totalmente, desde quando você descobriu aí a doença até hoje? Sim, mudou totalmente, digamos que mudou praticamente 100%, né, cabeça? E graças a esse apoio, o lado da equipe é muito destino. A gente vê que realmente é muito apoiado, a gente realmente é muito amado por eles, porque não é qualquer tratamento que a gente recebe, é um tratamento totalmente diferenciado de qualquer um, de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Eu falo ali que o tratamento que eu recebo ali é só ali da Santa Casa que eu recebo, porque vários outros lugares, tem muitos lugares que eu não recebi nem isso direito. E o que eles mostram nem só demais. E vão, reforçando aí, né, a importância do pessoal que tá em casa participar, aderir realmente à campanha, pra continuar contribuindo, pra que esse atendimento continue, né, dessa forma. É, reforçando mesmo, porque realmente a gente precisa muito, aquelas crianças, as crianças, eu, realmente precisamos muito desse atendimento, desse profissionalismo também, porque já não é fácil o que a gente passa. E se passar ainda sem ajuda, sem apoio, como essa campanha fala, que é mais fácil vencer como não somos cercados de amor, é, realmente ela mostra isso, né, realmente esse grupo, todos esses apoiadores mostram isso, que eles estão com a gente, pra mostrar que a gente consegue vencer, né. Tá certo. Deixa eu falar um pouquinho com a sua mãe também, pra falar da questão dos familiares, né, porque quando recebe um diagnóstico, é difícil, como o João falou aqui pra ele, que é uma sentença de morte, mas pros familiares também é um momento muito difícil, né, Aparecida? Sim, boa noite, obrigado pela oportunidade também. É difícil, tanto que essa passagem que ele fala, né, que ele pensou até em se matar e eu não sabia, ele pensou, mas guardou pra ele, mas assim, a Dani é muito importante pra nós, o Dani é também muito importante, o Alex também, que tá na frente de tudo, né, é importante. E assim, e a gente vê, que eu falei de manhã, a campanha, a gente conhece só faz 4 anos, e a campanha tem 20 anos, né, eu não conhecia, eu passei a conhecer depois que o João ficou doente, que a gente foi, ele começou a participar, mas assim, eu falo que tá no meu coração, eu sempre falo, nós estamos juntos, porque sem eles a gente não consegue. E realmente é a importância do pessoal aderir, participar e colaborar mesmo. Sim, é importante, então a gente pede, né, a colaboração de todos, todos os madrienses que puder ir lá dia 24, comprar camiseta, comprar os tickets, a gente agradece, a família agradece, de cada um que está ali, que não pode vir todos, né, mas assim, eu, como mãe, agradeço. Com certeza, Alex. Eu vou pedir só pra você, pra gente finalizar aqui, reforçar, né, o convite pessoal que quiser adquirir tickets antecipados, onde já estão disponíveis. Sim, nós temos os locais de venda, na Santa Casa, nas agências do Cicred, Loja Bamba Lelê e Loja Papo. O preço? R$17 o ticket e a camiseta R$30. Nesses lugares o pessoal encontra a camiseta também? Sim, sim. Então, já fica dado o recado aí, né, o pessoal já correr, já aderir, e aproveitar esse dia, porque o dia todo lá, com muitas atrações também, né, muita festa, então vai lá, compra o ticket, saboreia o lanche, e ainda colabora com uma causa tão nobre. É isso mesmo. E eu queria agradecer o espaço, e dizer que, realmente, a gente precisa desse espaço, pra divulgar uma campanha que é tão interessante, não só pra Marília, mas pra toda a região, e agradecer também a todos os apoiadores, todos os empresários, e principalmente os voluntários, né, lá da Santa Casa, de toda a cidade, de toda a região, que faz com que essa campanha aconteça junto com a gente. E Alex, só ressaltando aqui, que os empresários também quiserem adquirir o Chico, presentear seus funcionários, é uma ótima opção também, né, colabora, agrada o funcionário, e ainda ajuda aí com a causa. Exatamente. É só entrar em contato com a gente, na Santa Casa, e a gente leva até eles, né, muito bacana esse trabalho também, de apoio das empresas, né, a gente tá fazendo, desenvolvendo um trabalho na cidade, então é bacana que as empresas dessem esse apoio pra gente, como já vem dado todos os anos. Então tá certo, gente, obrigada pela presença de vocês aqui, viu, e estaremos juntos lá no dia 24. Obrigado. E agora, a gente vai pra um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho, então não saia daí. Obrigado. Obrigado.